E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Pro Evolution Games. Estamos aqui de modo carreira tênis, galera. É no jogo Tênis World Tour aqui pra Playstation 4. Quem viu aí os dois primeiros episódios, a gente participou dessa Arca Open e fomos o grande vencedor aí. Já pulamos já pro ranking. A gente tava em número 100, né? Em centésimo. Já estamos na posição de número 85. Então a gente já subiu ali 15 posições, chegamos no nível 5. E agora, galera, temos aqui no calendário aqui exibição, exibição e repouso. Eu acho que eu vou partir aqui. Deixa eu ver aqui. A partida é no oficial contra um jogador de circuito do Tênis Open. Eu vou aqui pro repouso. Tá aí. 14%. Chegamos no mês de fevereiro e aí não temos nada ainda. Vamos fazer um treino aqui de efeito e pra ver se a gente ganha um XPzinho, né? Uma série de exercícios pra treinar os treinos, para treinar os diferentes efeitos. A atinja todos os alvos com topspin. A atinja 10 alvos com slice. Topspin. É o bolinha. Opa! Ixi! Aí! Lá no fundo da quadra. Boa! Vamos ver agora ali. Ficou mais difícil. Boa! Vamos mais pro fundo. Tranquilo. Hum! Não pegou. Ai, ai, ai. Vem pro fundo. Olha isso. Olha isso. Caraca, velho. Olha aí. A força agora foi certa. Porém, a direção não. Aí, agora sim. Não. Olha lá. Olha lá. Não. 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 Hum, cara Aí quando vem aqui pra esse lado de cá Olha aí Mano, difícil, hein Boa Eita, peguei Agora com slice, galera Quadrado Boa Acho que esse dá pra concluir Mais fácil, vamos ver Oxe Aí Não pegou do jeito que eu queria Vai Hum Olha isso Boa Olha lá Não, velho Olha isso Agora sim Agora é difícil ali, ó Essa foi fácil Ah Pra lá, jovem Isso Ufa Demorou menos Do que o slicing Do que o topspin 500xp Durante os dois próximos meses, né 10 mais 10 de efeito Vamos aqui pra preparação física Mais 10 de agilidade Tá aqui, galera Agora chegamos aqui no Equador National Open Vamos pra América do Sul É no Saibro Taxa de inscrição ali de 600 moedas A gente tem 4.800, né Primeiro prêmio Pra primeiro colocado 3.900 É um bom valor Então vamos lá pra esse torneio Tá aí, agora a gente vai pegar aqui o Jack Fortin No Canadá Número 96 do ranking Não deve ter Não devemos ter dificuldade, né Pra passar por cima dele Vamos ver, né O jogo pode ser O jogo é jogado, como diz, né 3 sets, 3 games por partido Então vamos lá Menino Cavuca é consideravelmente o favorito desse torneio Ah, rapaz, já começa tomando um Ace Tá Vamos lá, nós estamos na Saibro Tomou Bora, boa Boa bola, hein Busca Busca que eu quero ver Vamos lá Vamos recuperar as rédeas da partida Pra fora 40, 15 Toma Ah, primeira quebra Pega essa Nossa, velho Nossa, velho Caraca Ah, Thiago Forçando Forçando, velho Olha isso Não estou mais descendo, velho Uma quebra Tomou Largadinha Nossa Pronto 15 e 40 Vamos lá, vamos recuperar 15 e 40 Fora Ele tem que ficar focustado 30 e 40 Toma Que paralela Iguais Tomou Vantagem 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 Nossa, velho Eu acredito que deixei cair essa Fora Vantagem 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 Aí não pega, né 2-0 Demorou Mas deu Que bola Que bola Que bola Paralela Paralela Incrível Nossa, velho Que golpe Errado Toma Lá no fundo Pega essa Não pega, não pega Vamos lá Vamos definir esse sete Sete pontos Olha a pancada Olha a pancada Aí não teve jeito Jogadaço Quero ver Quero ver Se pegar Essa não pega Falei Sete Linda Vamos lá Os dois acertaram 100% Seu saque Na primeira Olha essa bola Olha essa bola Olha essa bola Ah, Thiago Forçou uma paralela Olha aí De novo Aí não pega Não pega nunca Vamos lá Oh, droga Olha essa bola Ele foi bem agora Olha o slice Para dar tempo De chegar na rede Não pega Pegou Ah, velho Que isso 30 30 40 30 30 30 40 40 40 Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Pega, pega, pega que eu quero ver. Nossa, ele mandou uma também. Violenta, hein? Isso! Tá na bola forçando. Ah, meu Deus! Aí não pega. A devolução foi violenta. Ai, meu Deus! A devolução foi violenta. Não tem suficiente controle no carro. Aí não pega. Eita, trinta! Vamos, meu. Cavuca vai pra ele, mano. Quase impossível, né? Nossa, velho! Que bola, Thiago! Toma! Que bola! Que gosto! Break point! E aí a gente vai sacar pra vitória. Ah, Thiago! Tem que dar em mais. Falta! Ainda bem. Segundo saque. Vai, comete a dupla falta. Olha essa bola. Olha essa bola. Pega! Pega! Vai buscar! Pega! 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 Pega que eu quero ver! Ah! Pega! Isso! Mandou lá pro fundo da quadra. Isso! Isso! Sacar agora pra vitória. Olha essa paralela. Pega! Toma! Joga por cima! Joga! Pega! 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 Sempre jogando contra o futuro melhor do mundo. Melhor do mundo. Toma! É agora. Pra acabar com a partida. 3 match points. Será agora? Cara, eu fui buscar essa bola de dó dele, hein? Ainda não acabou. Não acabou ainda. Ah! Pega essa! Pega essa! Pega essa! Pega essa! Pega essa! Pega essa! Doze minutos. Demorei mais do que eu esperava. jogadaça aí acertei 95% do primeiro saque 94 mais XP ali pra gente já pulei pra número 82 do ranking nossas pontuações agora o próximo jogo contra o Jordan Harris ele tá a uma posição na nossa frente galera, então vamos ver aí, quarta de final lá no fundo da quadra buscar olha que bola pega olha o slice pra fora pra ele forçar errou o primeiro saque agora em teoria é pra vir mais lento a bola, né que bola que bola, Tiago que paralela monstruosa falta olha, rapaz ele pegou agora pega essa vamos lá vamos quebrar o ponto dele já logo no primeiro set toma ponto quebrado que bola que bola que bola toma pega pegue pega nunca pega nunca que bola O que é isso? Nossa! Já era. Já era! 40 a 0. Game point. Fora! 2 a 0. Vamos lá, vamos quebrar de novo. Que bola, hein? Ah, Thiago! As forçadas aí que mata. Acabou! 15 a 15. 15 a 15. Olha, rapaz. Toma! Trinta a quinze. Trinta a quinze. Fora! Dois pontos de descanso. Ele tem que manter a pressão no retorno. Trinta a quinze. Trinta a quinze. Que bola. Fora! E ele toma o set. Segundo set. Oito. Trinta a quinze. Trinta a quinze. Alô. Alô. Alô da salão. Que bola! Pega! 15 e 30, vamo lá! Pega! Botaram! 30 e 30! Fora! Fica dando topspin ali! A altura que ele quer para ele arriscar! Que ele força! Acabou! Aí não tem jeito, né irmão? Ele já foi buscar até demais! Ele já foi buscar até demais! Muito bem! Olha a paralela! Arriscou! Que linda bola, velho! Olha lá! Ele no fundo da quadra! Vamo lá! Vamo lá! Pega que eu quero vir! Vamo lá! Voleio perfeito! 40 e 0! 40 e 0! 3 break point! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Deve ter que tomar! Vamo lá! Que bom é esse? Acabou Agora é sacar para a vitória Pega aqui Pega que eu quero ver Forçou Aí Mais dois pontos Acabou 40 É o match point 3 match point Cabo 9 minutos Mais um show de Thiago Cavuca Boa partida Voltou para correr seu adversário De todas as formas Aí acertei todos os primeiros sacos Me mantive ali na posição de 82 Não subi não Agente desbloqueado Habilidade desbloqueada Recobro Recobro de 5% de resistência Entendi A semifinal galera Vai ser contra um chinês Na posição número 68 do ranking Esse chinês Está meio esquisito Está meio cruzado com brasileiro Esse chinês Não está com cara de chinês não Mas é isso aí galera Vou encerrar esse episódio por aqui Se vocês curtiram já sabe Não deixa de dar o like Que ajuda de montão Senta o dedo no joinha E claro Se inscreva no canal Quem não for inscrito Ativando o sininho Para não perder notificações de vídeo Até o próximo episódio Que tem a semifinal E se a gente vencer A finalíssima do Torneio de Quito Beleza? Valeu Forte abraço Fui!